e é uma teve muito carro bom velho tá bom agora nenhuma renegade hoje o mano calma calma muita calma nessa hora respira que esse vídeo aqui o fino do fino pai então acompanha até o final que hoje passou muito carro lá para vocês não tem noção eu fiquei choque, passou uma McLaren azul passou Porsche, passou Gol GTI o vídeo tá top demais, então deixa o like se inscreve e bora ver o carro que tá vindo aí ó, tô falando que o dia tá bom pai, acredita mano, tá vindo uma Audi TT eu acho que é RS azul e do lado um DS3 branco, velho olha isso isso você só vê aqui no radar, rapaziada então já deixa o like aí, mano DS olha aí, ó não precisa acelerar, é só aquela reduzidinha básica Jetta 88 Ops Opa Opa Isso me lembrou de ir no dentista Dentista? É, é o HB20, carro de dentista, não é? Hum, olha lá Mano, o dia tá épico, velho Olha esse Golf, mano Que coisinha mais linda Ih, não podia faltar, TTRS, mostra Os caras Olha isso, velho Lindo demais Nem ferrando Rapaziada, olha no fundo lá que tá vendo, ó Eita Ô, o dia tá bom demais, velho Caraca Caraca Não dá Não dá Não dá Não, não dá Não dá Wasa Esquerda. Vai. Que carro é esse? Eu tô tentado em dizer que esse carro me lembra daquele Super Patos, tá ligado? Não. Não? Corvette? Porsche? Caralho, acertou de primeiro. Aí, na moral, chupa. Quero agradecer a minha mãe, ao meu pai, ao meu treinador, a todas as pessoas. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem pai, velho. Olha a diversificação de cores que tá vindo pra cá. Um tinha quentinho com vermelho, uma Mercedes preta. Atrás com o quê? É, mais um vermelhinho. Mentira. Um Corvette, velho. Nem ferrando. Olha que bonito, velho. Mano, eu tô falando que o dia tá bom demais. Não dá pra acreditar, viado. Olha isso. Caraca. Caraca. Agora comenta lá. O que vocês acham mais da hora? A McLaren e o Corvette, eu vou te falar. Pô, essa McLaren tá uma maravilhosa cor, hein, mano. Ó, aquele azul. Meu Deus, você imagina aquele azul no meu Civic SE. Mentira, cara. Meu SE nem anda. Ó. Eu tô em choque, velho. Porque a primeira vez que eu venho aqui pro radar, foi a primeira vez que eu fui lá pro varanda. E os dois vídeos que eu gravei, mano, ficaram bons demais, velho. Você tem noção disso? É euro, né? É euro, não tem o que fazer. Mano, olha isso. É muito carro, velho. Muito carro. É euro, 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 é euro. É euro, é euro, é euro, é euro. É euro, é euro, é euro, é euro, é euro. Pô, é um nível de raridade que você não vê no mundo, né? Não. Já passou o McLaren, Corvette, uma Mercedes conversiva antigona, os Golf GTI, passou o Golf GTI, passou o Voyage, passou o Fusca, mas quase tudo, velho. É desde o Brasil, irmão. É desde o Brasil. Olha esse Mini Cooper. Eu não sou muito fã de Mini Cooper, mas esse aqui é bonitinho, hein, velho. Olha a Porsche. Olha a Porsche, você vira com um Mini Cooper. É, entendi Porsche. Uma Unifã. Eu entendi Porsche. Olha a Porsche. São dois Fuscas? Com certeza não. Esse primeiro eu não sei que carro que é, não. Ô, tô perdido, velho. Olha esse Fusca. E logo em seguida, olha essa C10, velho. Linda demais. Ó o Upzinho. Tá brabo, hein. O Upzinho. E aí, qual que vocês preferem? A Porsche ou o Jaguar? Eu prefiro a Porsche, hein, mano. Carre no tesão. Olha. Mano, olha isso. Eu tô perdido, velho. Eu vou deixar passar, rapaziada. Olha isso. Já tá bom ou não tá? Olha aquilo ali, irmão. Caraca. Mano, o Sport XR3, outro. A gente viu um desse no varanda, só que amarelo, velho. Lindo demais também. Nossa, tô gravando tudo torto. Rapaz, eu tô emocionado aqui, velho. Agora responde pro pai. Golf GTI vermelho ou Golf GTI branco? Vai lá embaixo, vamos ver quem ganha, velho. Eu vou te falar. Vou de vermelho. Vou de vermelho, vou de vermelho. Você vai com qual? Eu vou no Poconinho, não tem? É, realmente. Realmente. Eu vou te vermelho. 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 Pegou a sincronia do pai? Caralho! Entendeu o cuzão? Ó! Todo mundo na mala, os meninos são gangsta! Caraca, que cor bonita, mano! E rapaziada, olha o perigo, mano, eu fico aqui mais ou menos, e o busão passa aqui, ó, e ele passa tipo, tá ligado? Caraca, é o Miata! Sai da frente, caminhão, pelo amor de Deus! Ei, ei, ô, ei, psiu, ei, sai, aí! Nossa, que coisa linda, velho! Olha isso aqui! Ô, miatinha, velho! Mano, rapaziada, tô falando pra vocês, mano, é o melhor dia da minha vida! Eu tô aqui no domingo, agora são, sei lá, umas 11 horas da manhã, já gravei no varanda, já gravei aqui, tô gravando de novo aqui, porque a gente tá aqui, e o vídeo, deixa o like aqui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Ai, caraca, olha esse carrinho que bonitinho, velho! E uma Dodge Ram, mano! Nossa, vai tomar no... Ô, ei, ei, ops, ei! Ó! Tá bravo, amor, hein? Hoje o bagulho tá bom, hein? Tá ótimo! Você tá maluco, menino! Já teria uns 500 rumo que você nunca mais vai ouvir e agora é um Puma GPS, porra! Na moral, nosso canal é bom, velho! Coisas que vocês só vê na DUP Brasil. Ou... Pichandais! Vai, vai... Não bebe Coca! Bebe cerveja! Não, pera! Bebe whisky! Não, não pode, gente! O camarão muito bem montado, velho! Nossa senhora, velho Caraca Mano Vou deixar a câmera parada, rapaziada Não tem como, velho Não tem como Olha isso aqui, velho Caraca, isso Opa Caraca Lamborghini Porsche, Camaro Mercedes Mercedes é o É o ônibus O cadeirante O cadeirante é o mais rápido, o mais sexy, né, pai? E o mais econômico Na descida, né, a subida é bem embaçada Olha esse Audi Mano Olha esse ronco Que bagulho absurdo, velho Você viu? A reduzida Cara, você é um merda Caraca Ó, eu vou mostrar pra vocês na prática agora O busão tá vindo e ele vai passar bem aqui, ó Ó E eu fico exatamente aqui, ó Eu posso perder a cabeça, mas não posso perder o vídeo É isso aí Japa delete Esse carro é perfeito, velho Esse carro é perfeito, velho Eu não queria dizer nada Mas tá vindo uma R8, velho Vai tomar no c... Olha isso, velho Caraca, mano Que bagulho de louco, velho Olha isso Doideira Doideira total, velho Olha Queria dizer uma coisa Hoje, tá muito bom Na moral Oi Hoje voltou a Euro como sempre foi antes da pandemia, hein Hoje a Euro tá como era antes da pandemia, rapaziada Rolando vídeo pra c... Carro diferente pra c... Audi R8 Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren Que mais teve? O Subaru, o Hulk Eye O Golf GTI branco e vermelho Mano, teve muito carro bom, velho Hoje tá bom Hoje tá bom a Euro E agora nenhuma Renegade, hein Nenhuma Renegade Nuuu Hoje tá Hohohoho Opa 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 Olha essa BM aqui, é forte hein? E essa aqui, essa Porsche tá meio... Linda demais. Jesus amado Mas mano Que cor bonita Caraca Olha esse ronco Nossa, olha esse daqui Que bagulho lindo, mano Na moral Você não tá fazendo seu trabalho Porque tá gravando só eu Nossa, velho A gente não tá fazendo meu trabalho Fica aí, panguando Grave só eu Angulo, posição Respira, não trava Angulo Abaixa mais um pouco Esquerda, dá mais um pouco de zoom Ao Fusca E aí, dê mais um pouco de zoom Música Música